Moema Morena Vou regenerar, vou ter meu emprego Viver em sossego da vida de malandro Vou me afastar e deixo o barraco Meu trapo e farrapo que eu mesmo comprei Já faz bem um mês que deixo na mesa Dinheiro e tristeza além de instruções Cuide bem do barraco e do cavaquinho Não mate meu gato, nem meu passarinho Conserte seu rádio pra ter alegria Escorre o terno azul e a bandeira do Bahia Mas ouça Moema, nem sabes pequena que sou fiumento Não leva mal, se fica sozinha Vá à casa da vizinha para conversar E apesar do bilhete Amanhã comprei leite e uma garrafa de gás E me faço jantar Pois a gente nunca sabe Se a saudade for bem forte Talvez eu nem vá Moema Moreira Moema Moreira Tanta pena que deixo essa carta Bilhete talvez é coisa pequena Tão triste Moema, mas tem seu valor É que amanhã o trem da tardinha Eu parto pra longe, vou regenerar Vou ter meu emprego, viver em sossego Da vida de malandro vou me afastar E deixo o barraco, meu trapo e farrapo que eu mesmo comprei Já faz bem um mês E deixo na mesa Dinheiro e tristeza além de instruções Cuide bem do barraco e do cavaquinho Não mate meu gato nem meu passarinho Conserte seu rádio pra ter alegria Escove o terno azul e a bandeira do Bahia Mas ouça Moema, nem sabes pequena que sou fiumento E não leva mal Se ficar sozinha vá à casa da vizinha para conversar E apesar do bilhete Amanhã comprei leite e uma garrafa de gás E me faço jantar Pois a gente nunca sabe Se a saudade for bem forte Talvez eu nem vá Nem vá É, nem vá Sim, nem vá Talvez eu 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 nem vá Obrigado.